Imagine um sistema que se parece com uma grande caneca, mas que carrega o poder de salvar vidas. Esse dispositivo impressionante foi batizado com um nome que reflete sua missão. Lançador de linha. A versão que você vê na tela é capaz de impulsionar uma corda de 4 mm de diâmetro por até 300 m, abrindo caminho com um rastro de fumaça que revela a precisão do seu lançamento. Esse sistema de operação incrivelmente simples pode ser manejado por uma única pessoa, tornando-o um herói silencioso em situações de resgate. A sua confiabilidade é tamanha, que atende aos rigorosos padrões da Convenção Internacional para a Segurança da Vida no Mar, garantindo que, quando a vida está por um fio, essa linha seja lançada com a confiança de um salvador. Utilizando tecnologia de radar avançada, o Finder pode detectar os batimentos cardíacos de pessoas presas sob escombros, transformando esperança em realidade. Especialistas do renomado Laboratório de Propulsão a Jato da NASA contribuíram para o seu desenvolvimento, conferindo-lhe um toque de genialidade espacial. Esse sistema tem a incrível capacidade de localizar uma pessoa sob até 6 metros de concreto, rompendo barreiras que antes pareciam intransponíveis. Dois protótipos do Finder foram fundamentais para os socorristas após o devastador terremoto no Nepal, provando seu valor inestimável em situações onde cada segundo conta e cada vida é preciosa. Mais de 300 milhões de estudantes em todo o mundo vivem sob a ameaça constante de terremotos, pois suas escolas não estão preparadas para resistir a choques sísmicos. Por que não considerar, então, a adoção de salas de aula equipadas com mesas extremamente resistentes como estas? À primeira vista, elas parecem mesas comuns, mas escondem uma força extraordinária. São capazes de suportar o impacto de um bloco de concreto reforçado de uma tonelada. Mesmo com essa robustez impressionante, eles mantêm um peso semelhante às mesas regulares, permitindo que dois alunos se movam com facilidade. Além disso, suas pernas foram projetadas de forma inteligente para facilitar a limpeza do chão sob a mesa, combinando segurança, funcionalidade e praticidade em um design único. O Mark III não é apenas um nome famoso por ser um dos trajes icônicos do Homem de Ferro. É também uma inovação extraordinária para os bombeiros, especialmente aqueles que combatem incêndios em florestas. Equipado com um motor poderoso de 10,7 cavalos de potência, o Mark III foi meticulosamente projetado para enfrentar as chamas mais intensas. Suas especificações impressionam. É capaz de entregar cerca de 26 bar e bombear 379 litros de água por minuto. Em comparação com suas versões anteriores, o Mark III é uma verdadeira revolução, agora 20% mais compacto e 30% mais leve, pesando apenas 20 quilos. Essa leveza e eficiência aprimoradas permitem que os bombeiros manuseiem o equipamento com mais facilidade e agilidade, tornando-o um aliado indispensável na luta contra os incêndios florestais, onde cada segundo e cada gota de água fazem a diferença. Em meio a incêndios, vazamentos de gás e outras emergências, a congestão nas saídas pode ser fatal. Para prevenir o pânico, o caos e economizar tempo precioso, foi criado o Slide to Safety. Esses escorregadores são verdadeiras linhas de vida, ativando-se em apenas 6 segundos e permitindo a evacuação de aproximadamente 30 pessoas por minuto. Embora sejam adequados até o quarto andar, podem ser instalados em qualquer janela acessível, oferecendo uma rota de fuga rápida e segura. Existem muitos sistemas de resgate para prédios, mas nem todos atendem pacientes acamados. A Escape Rescue resolveu esse desafio ao desenvolver um sistema projetado especificamente para a acomodação de pessoas em macas ou cadeiras de rodas. Este inovador sistema oferece uma proteção confiável contra fumaça e fogo, operando de forma segura, mesmo durante quedas de energia. Segundo a empresa, é o único sistema com essas capacidades integradas e pode ser preparado para uso em cerca de 4 minutos. Além de facilitar a evacuação de emergência, ele também se revela essencial para transportar socorristas e bombeiros até os andares superiores, ampliando suas funcionalidades específicas. O Instant Relief, carinhosamente apelidado de Antitanic, é um avanço impressionante no campo dos sistemas de emergência. Em apenas dois minutos, ele se desdobra e se transforma em uma estrutura semelhante a uma waffle de 30 metros quadrados, oferecendo espaço para acomodar dezenas de pessoas deitadas. Sua vitória no concurso de Design Light on Awards é uma prova do seu impacto e eficiência. No entanto, competir com concorrentes como o sistema Zodiac não será fácil. O Zodiac se destaca por ser duas vezes mais rápido, desdobrando-se em apenas um minuto em certas versões. Ele pode acomodar mais de 100 pessoas a bordo, oferecendo uma capacidade robusta que atende perfeitamente às necessidades de embarcações menores, com conforto para até 50 pessoas por balsa salva-vidas. Por que se limitar a sacos de areia para proteção contra inundações quando existe barreira de tubos? Os criadores deste produto desafiam a convenção dos tradicionais sacos de areia como proteção contra inundações, oferecendo a inovadora barreira de tubos. Este sistema é projetado para superar os sacos em termos de praticidade e eficiência. Uma equipe de apenas quatro pessoas pode montar 100 metros da barreira Shebe em apenas uma hora. Disponível em alturas de 40 ou 70 centímetros, a barreira funciona igualmente bem em paralelepípedos e solo, dispensando a necessidade de bombas, eletricidade ou equipamentos adicionais. Além disso, é reutilizável, proporcionando uma solução sustentável para várias situações de inundação. No entanto, essa inovação tem seu preço. A barreira de tubos de 40 centímetros de altura custa 220 dólares por metro. As estatísticas alarmantes da ONU revelam que mais de 20 mil pessoas perdem suas vidas por afogamento anualmente apenas na Europa. Diante desse cenário preocupante, dispositivos inovadores como o Kingi merecem destaque e promoção. Projetado para ser usado no pulso, o Kingi não interfere em atividades como o mergulho e pode suportar até 127 quilos na superfície da água. Além disso, vem equipado com uma bússola e um apito, essenciais para situações de emergência. Sua reutilização é simples. Basta trocar o tanque de CO2. Com um preço acessível de 80 dólares, o Kingi representa uma solução acessível e eficaz para ajudar a salvar vidas em casos de emergência aquática, oferecendo tranquilidade e segurança para os usuários. Em 2005, chuvas intensas desencadearam um imenso fluxo de rochas e lama no rio Trackback, na Suíça, causando danos significativos a diversos edifícios, estradas e até uma ferrovia. Para prevenir futuros eventos catastróficos semelhantes, especialistas implementaram um sistema de proteção avançado que combina barreiras de malha. Apenas três dessas barreiras são capazes de conter até 12 mil metros cúbicos de rochas. A linha de proteção se estende por um comprimento total de 52 metros, representando apenas um dos muitos projetos inovadores da Gelbrook. A Macaferri oferece soluções semelhantes, focando na construção de sistemas de proteção nas Filipinas, especialmente ao longo de estradas locais vulneráveis a deslizamentos de terra. Um exemplo notável é a estrada para Tackle-Ban, uma via crucial para a logística com tráfego intenso. Para enfrentar esses desafios, a Macaferri implementou um sistema de proteção dinâmico, que não apenas controla o movimento de rochas, mas também melhora a densidade do solo à medida que a vegetação cresce através das malhas. Essa abordagem não apenas fortalece a estabilidade da encosta, mas também promove a recuperação natural do ambiente, demonstrando um compromisso com soluções sustentáveis e eficazes para a segurança viária e ambiental na região. Encerramos nossa seleção com as impressionantes barreiras Flood Break, que têm protegido residências, empresas e prédios governamentais contra as devastadoras inundações desde 2002. Escolhidas para fortalecer áreas afetadas pelo furacão Sandy, a grande vantagem das Flood Breaks reside na sua operação totalmente automática, sem depender de eletricidade ou gasolina. Elas se erguem gradualmente com a água que entra, quando instaladas corretamente, oferecendo uma defesa eficaz em momentos críticos. As Flood Breaks são projetadas para uma vida útil de 10 anos e podem ser adaptadas em altura e largura conforme o orçamento e as necessidades específicas do cliente, garantindo segurança e tranquilidade a longo prazo. Compartilhe sua opinião nos comentários destacando qual dos robôs apresentados neste vídeo despertou mais a sua admiração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações sobre nossos próximos conteúdos e aproveite para conferir nossos episódios anteriores.